Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui, gente, uma calabresa frita na cebolinha. Usar esses vegetais aqui, tá? Pimentão vermelho, amarelo, tomate. E aí nós vamos colocar um ketchupzinho, tá, amores? Vamos pro fogão? O óleo já tá quente, tá, pessoal? A gente vai feitar pra depois adicionar no ingrediente. Tá quase frita, né? Vamos agora já pegar a cebolinha. Tem azeitona aqui que eu coloquei, viu, amores? Vamos jogar tudo, ó. E aí vai ficar chato, hein? Bota só um pouco de sal, tá, amores? Tá quase pronta a nossa calabresa com molho. Tá pronta aqui a nossa calabresa com molho. Vamos armar agora. Oi, amores, é só armar no pão, gente, ó. E se servir, tá? Se gostou, se inscreve, compartilha. Ó. Maionese se quiser colocar, tá, amores? Sanduichinho de calabresa pronto. Bom, amores. Ó. Até a próxima receitinha, tá, pessoal? Ó, vê que maravilha. Tudo de bom, gente, ó. Hum. Tchau, amores. Tchau, amores. Obrigado.